Nós temos, eu aqui faço, fazia referência aqui a encíclica quadragésimo ano de Pio XI e eu trouxe aqui algumas frases, algumas afirmações claríssimas, por exemplo, de Pio XI a respeito do comunismo, do socialismo, que um católico, que um cristão não pode ser comunista ah padre, mas então Pio XI estava sendo político, não, ele estava sendo evangélico porque ele está ensinando que um cristão, ele não pode apoiar um partido contra Deus que um cristão não pode apoiar um candidato que tem como objetivo a destruição do reino de Deus aqui na terra que um cristão não pode votar num candidato que tem como objetivo dizimar e acabar com os cristãos acabar com essa nossa liberdade de poder falar em nome de Cristo e transmitir os ensinamentos de Cristo porque se vocês olharem na história, onde os países comunistas se instalaram onde os partidos comunistas se instalaram, isso eles fizeram aqui não é uma teoria abstrata, aqui não é apenas algo que está na teoria se vocês olharem a antiga União Soviética, o que lá foi feito com os cristãos e aqui eu nem vou entrar nas outras atrocidades por esta ideologia satânica realizada o comunismo é uma ideologia satânica, nem vou entrar aqui, estou aqui me atendo apenas aquilo que eles fizeram contra os cristãos se vocês olharem em países como por exemplo Cuba nós estamos vendo agora na Nicarágua ora, nós estamos vendo o que lá está sendo realizado de modo que, quando um Papa diz nessa encíclica social quadragésimo ano, você pode depois jogar na internet e botar lá, quadragésimo ano, ano com dois N's quadragésimo ano você pode ler a encíclica inteira uma encíclica de ensinamentos sociais da igreja e vai dizer assim que não existe um socialismo religioso um socialismo cristão porque são termos contraditórios ou você é uma coisa ou você é outra você não pode ser socialista cristão socialista católico ninguém, uma frase forte no número 120 da quadragésimo ano ninguém pode ser ao mesmo tempo católico e socialista uma afirmação clara e como é então que nós dizemos não, mas eu quero que a minha nação seja regida, seja governada por essas diretrizes que estão totalmente contra são contrárias não são apenas diferentes mas são contrárias a doutrina cristã aos princípios cristãos aos mandamentos cristãos é uma atitude suicida mas é claro que quem é a favor do comunismo e do socialismo vai dizer o que? isso é um discurso político porque eles querem nos calar isso é um discurso político a igreja tem que ficar trancada na sacristia não meus santos a igreja tem uma mensagem social e ela tem o dever a obrigação religiosa a obrigação de consciência de alertar os seus fiéis e eu tenho a obrigação diante de Deus mesmo que com isso eu venha a angariar inimizades eu tenho o dever diante de Deus de alertá-los por quê? porque diante de Deus um dia eu estarei e haverei de prestar contas pelas almas que me foram confiadas e eu não quero meus santos que nosso Senhor diga covarde tu conhecias a verdade mas por medo de retaliações não falaste a verdade lembremos-nos que no livro do apocalipse a fileira dos condenados é puxada pelos covardes os primeiros citados no livro do apocalipse são os covardes então nós precisamos com toda a caridade mas falar orientar as pessoas orientar os cristãos para que votemos como cristãos um cristão vive como cristão um cristão veste-se como cristão um cristão tem amizades cristãs um cristão tem famílias cristãs um cristão vota como cristão um cristão não pode votar como um pagão escolhendo governantes dirigentes que tem na sua própria agenda na agenda do seu partido repito diretrizes contrárias antagônicas aos princípios mandamentos e diretrizes cristãs continua o Papa Pio XI na encíclica quadragésimo ano devem esta negativa esta condenação ao comunismo ao socialismo deve também se aplicar imagina isso em 1931 ele dizia a um novo sistema prático que começava a surgir ainda pouco conhecido mas que vai se propagando nos meios socialistas propõe-se ele a uma formação das inteligências e dos costumes e ainda que se faz particular amigo da infância e procurar aliciá-la abraça todas as idades e condições isto é cuidado com este socialismo educativo que quer entrar nas escolas e mudar a mentalidade das nossas crianças mudar a mentalidade a ideia de família nas nossas crianças para que elas achem que é família tanto faz um homem e uma mulher uma mulher com outra mulher e um homem com outro homem porque tudo isso é família e incutir nas nossas crianças porque meus santos nós que fomos criados sendo educados segundo os princípios cristãos nós vemos que não é a mesma coisa mas imaginam a criança que cresce nesse ambiente vendo tudo como se fosse normal e impedida de manifestar a sua opinião porque a sua opinião seria tida como criminosa a criminalização da opinião aquilo que tão bonito se tem falado de esqueci aqui mas eu copiei regulamentação da imprensa então se quer regulamentar a imprensa para que as pessoas não falem tudo aquilo que elas pensam e que elas querem e é por isso por causa desta perseguição daquilo que se fala daquilo que se prega e daquilo que se condena que os padres lá na Nicarágua estão sendo presos que o bispo está preso que seminaristas estão presos e que leigos estão presos por quê que crime que crime foi que eles cometeram eles condenaram as coisas erradas que viram e ousaram ensinar a doutrina social da igreja e o evangelho e por causa disso eles foram presos meus santos nós temos que ter a coragem de pegar o que é que a igreja fala a respeito da sua doutrina social e ensinar isto é um ensinamento cristão isso é uma doutrina cristã isso não é política claro que tem interferência na vida política é óbvio mas não é um discurso essencialmente político mas eles querem dizer que é para que o padre com medo nada fale porque nossa ele será cancelado ele será perseguido por quê? porque é claro que aqueles que não querem isso ouvir querem calar a boca desses padres e pregadores a todo custo e nós devemos enquanto podemos levantar as nossas vozes e dizer a verdade dizer aquilo que sempre foi dito eu estou repetindo as palavras de um papa eu acho que são palavras autorizadas eu estou repetindo as palavras de um papa não numa conversa qualquer mas numa encíclica num documento oficial da igreja em que ele diz que é impossível ser cristão e socialista e diz tenham cuidado porque este mal quer se infiltrar inclusive nas escolas na infância para deturpar a mentalidade das nossas crianças e aí segue isso que eu acabei de falar está no número 121 da 40º ano mas vocês podem depois baixar este documento e ler e ler para conhecer o que a igreja fala a esse respeito então meus irmãos nós queremos que o nosso país seja um país regido pela lei de Deus nós estamos rezando pedindo a intercessão do anjo da guarda do Brasil para que neste país o Brasil como nação diga quem como Deus mas para isso nós precisamos fazer todo o possível para que haja condições propícias para que a lei do evangelho possa ser vivida sem perseguição neste mesmo país repito votar em candidatos apoiar partidos que estão trabalhando pela legalização da maconha pela ideologia de gênero pela destruição da família que apoia que é um partido comunista socialista que quer a legalização do aborto para ser tratado como uma questão de saúde pública que propaga em tantos outros lugares e não será diferente aqui a perseguição religiosa votar em candidatos assim e apoiar partidos desta maneira é na igreja celebrar uma coisa e na vida prática destruir tudo aquilo que na igreja pensou se pedir que na igreja não 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 Obrigado.